Tá na mão! Bate forte, cocorra 500 reais todos os dias na roleta premiada e mais uma Honda CG 160 Start todo mês. É do Bate Forte, hein galera? Aqui é do canal Caçadores de Promoções. Meu nome é Washington, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui. Vamos entender a promoção. Olha só, ó, compre no BF Bate Forte Digital a cada 30 itens diferentes no pedido uma chance. Comprar agora, você clicar, cadastre o número ERP do seu pedido, concorra 500 reais por dia e uma moto por mês. Ó, o vídeo aqui vai explicar melhor pra vocês, tá bom? Vou começar o vídeo aqui do começo. Variedade de produtos, entrega rápida, preço baixo, prêmios de montão, tá na mão! Comprando a cada 30 produtos diferentes do Bate Forte Digital, você tem tudo isso e ainda pode ganhar na hora 500 reais todos os dias, além de uma moto zero quilômetro todo mês. Para se cadastrar é fácil. Acesse o site da promoção, crie seu login e cadastre o número ERP do seu pedido. Pronto! Você já está participando! Compre agora mesmo através dos nossos app ou site e participe! Promoção! Bate Forte tá na mão! Prêmios de montão! Promoção válida de 12 de abril a 30 de junho. Consulte o... É, galera! É bem mais fácil assim, né? A explicação do vídeo ficou muito mais fácil, ó! Ganhador, tal, tal, ganhadores, aguai as divulgações, nome, tal... Ó, é assim! Dúvidas! Vamos nas dúvidas, vai! Às vezes as pessoas têm dúvidas aqui. Cadastro, período, sorteio, número da sorte, senha, tal, legal! O Bate Forte é esse aqui. Aí vai ter... Aí embaixo vai estar os links do site da promoção do Bate Forte e do link do atacadão do Bate Forte para vocês fazerem as compras. É, essa é muito diferente das outras. Trabalhosa! É, cada vez as empresas vão inventando cada coisa. Ó, aí já estão até na promoção aqui, né? Faça o seu pedido, participa agora, cadastre o meu pedido. Bom, aí é uma compra normal, você pode ser pessoas físicas ou jurídicas, se cadastrar, conheça BF Cosméticos, aí trabalha conosco, mas aqui tem os produtos deles, para vocês comprarem. O catálogo, né? Vamos ver o catálogo aqui para dar uma olhada. Ó, tem os catálogos, vou voltar lá, porque me interessa aqui, né? Aí você tem que comprar 30 produtos, quer ser cliente do Bate Forte, cadastre aqui. Aí você tem os produtos, né? Um atacadão. Ah, legal, interessante. Cadastre para comprar, tem que ser 30 itens diferentes. Vamos voltar aqui para a promoção, regulamento, ó, confira o regulamento, vai clicar no regulamento, vocês vão ler o regulamento. Isso é importante, ó. Área de abrangência, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Legal, certo? Tá aqui. E é aqui, vale brindes, né? Os 500 na roleta. Vamos ver quantos prêmios de 500 são, se dá para ser... São 80 cartões online, enfim, de função débito, sem função de saque, ó, legal. É, é mais uma promoção diferente, trabalhosa. Mas aí, a dica, né? Tem aí o Bate Forte aí em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. E bora lá, né? Mais uma promoção. As promoções vão... Eu acredito que elas deram uma acalmada das empresas grandes por causa dessa pandemia de novo. Mas vai voltar. Vai voltar as promoções aí a nível nacional bastante, tá? Abraço, até a próxima, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto